Olá, boa tarde, eu estou aqui na... Isto é, oi, eu estou no ato de joelho, sou uma girafa e estou a gostar. E acho que é só porque eventualmente não tenho mais nada para dizer. Porque sou uma girafa e pronto. Gostavas de fazer amor com um coelho? Hã? Hã?